Olá pessoal, estou de volta com um novo vídeo e hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo personagem Chapolin colorado. Vamos para a nossa lista de materiais? Nós vamos começar o nosso vídeo de hoje com a nossa cabeça já encapada e eu já vou deixando aqui em cima o vídeo que eu ensino como cortar a cabeça no Fuku Pop e no Isopor. Vamos colocar a sobrancelha e com uma bolinha nós vamos fazer o narizinho do nosso Fuku Pop. Uma coxinha alongada e vamos pressionar embaixo. Desta forma, vamos encaixar no rostinho, assim. Vamos pegar uma bolinha, vamos rolar e achatar para fazer a mecha do cabelo do nosso Fuku Pop. Vamos fazer algumas marcações e vamos encaixar um a um na cabeça. Assim. Vamos pegar a base de unha e nós vamos dar brilho nos olhinhos. Vamos pegar uma bolinha e vamos abrir com o rolinho. E vamos colocar o rostinho no centro e vamos puxar essa massa toda para cima, juntando sempre as pontas. E eu também já vou deixando aqui em cima no card o vídeo que eu ensino como encapar a cabeça do Fuku Pop. Vamos pegar a nossa tesoura e vamos retirar todo o excesso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like porque isso ajuda muito no crescimento do crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, para vocês ficarem por dentro de tudo o que eu postar aqui no YouTube. Vamos pegar um pedaço de arame e vamos nesse momento encapar. Vamos pegar uma bolinha e vamos encaixar na anteninha. Vamos pegar uma bolinha amarela, vamos achatar e vamos colocar no detalhe da anteninha. Com uma agulha de crochê, nós vamos fazer uma perfuração na cabeça. Vamos encaixar a anteninha. Vamos pegar uma bolinha para fazer o corpinho e vamos fazer uma coxinha. Com uma bolinha, nós vamos achatar e vamos colocar na parte de baixo do corpinho para fazer o short. Vamos colocar o coraçãozinho e colocar as iniciais. Vamos pegar novamente uma bolinha e vamos fazer a perna. Vamos fazer o detalhe da perna assim. Vamos passar um pouquinho de cola no short e vamos encaixar a perninha. Desta forma. Vamos pegar novamente uma bolinha, uma coxinha e vamos achatar para fazer a sola do sapato. Vamos pegar uma bolinha e vamos rolar para fazer o sapato. Assim. Vamos colocar o sapato sobre a sola. E com um pouquinho de massa, nós vamos fazer o detalhe da frente do sapato. Vamos colocar o detalhe no sapato. Vamos acertar. Vamos nesse momento pôr o detalhe da frente. Vamos retirar o excesso. Vamos pegar uma bolinha e vamos fazer um rolinho. Vamos colocar o detalhe da parte de cima do sapato. Vamos retirar o excesso. E com a ajuda de uma canetinha, nós vamos fazer o detalhe das laterais. Vamos passar um pouquinho de cola na perninha e vamos encaixar o sapatinho. Vamos pegar novamente uma bolinha, vamos fazer uma coxinha achatada. Vamos pegar a tesoura e vamos dar um corte em V. E com a ajuda de uma esteca, nós vamos fazer uma marcação no centro. E vamos retirar com a tesoura essa parte de cima. Vamos encaixar também na parte de trás. Vamos pegar uma bolinha para fazer o braço. Vamos pegar uma bolinha, vamos fazer uma coxinha achatada para fazer a mão. Com a ajuda de uma tesoura, nós vamos dar um corte em V. E vamos acertar o dedinho. Novamente, nós vamos dar mais alguns cortes. Assim. Vamos passar um pouquinho de cola na mãozinha. E vamos encaixar. Vamos pegar uma bolinha, vamos achatar. E vamos encaixar e começar a montar o nosso martelo. Vamos pegar e fazer o cabo do martelo. Vamos passar um pouquinho de cola. E vamos encaixar o cabo do martelo. Vamos encaixar o martelo na mão. E com a mãozinha já colada, nós vamos encaixar o bracinho. Assim. Vamos colocar o arame. Vamos colocar a cabeça. E está prontinho. Obrigada por assistir esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.